E o Campeonato Carioca pra vocês, é o primeiro turno, Taça Guanabara, semifinal, Fluminense e Flamengo, e deu Flamengo por 3x2, né? Flamengo chegou a abrir 3x0, né? Torcida achando que ia ser o rolo compressor, oba-oba voltou, o timão aí, milionário voltou, mas tomou um sufoco, tomou dois gols, tomou um baile do Fluminense segundo tempo, primeiro tempo o Flamengo deu um baile, é lógico, segundo tempo foi o Fluminense e o Fluminense só nos classificou porque, digamos assim, o VAR mais uma vez o VAR ajudando aí o Flamengo eu acho que o Flamengo não precisa de ajuda externa não, gente Flamengo tem time pra ganhar dentro do campo, se bem que com o Fluminense esse time não ia levar essa vaga na semifinal porque teve um impedimento no segundo gol, que não foi segundo gol, foi um lance de pênalti no Pacheco, é o Pacheco isso, só que esse lance de pênalti foi invalidado por um impedimento que não existiu, ou seja, é aquela situação, o Bandeira deixa seguir o lance aí depois é que ele levanta pra evitar problema, mas não houve impedimento e foi marcado o impedimento do lance que não existiu ou seja, se faz aquele, se marca o pênalti, tudo bem, não sabemos se vão acertar o gol mas grande chance de gol, mas o Flamengo não precisa disso, né? já basta 2019, né? pois é, agora quer se repetir em 2020, ajuda externa ah, o Flamengo não precisa, o Flamengo tem um bom time se vai ganhando tudo, não se sabe, né? agora assim, com essa ajuda descaradamente de VAR ah, então, pronto, fecha o Carioca, fecha a Copa do Brasil fecha a Libertador e o Mundial entrega a taça, por quê? com essa ajuda, meu amigo, fica difícil jogar conta é uma vergonha, um gol, um, não digo um gol, mas um lance escandalosamente invalidado como impedimento e foi um pênalti em cima do Pacheco o outro gol, o Flamengo se marcou, impedido, normal, impedimento, valeu mas esse lance, ah, era grande chance de gol botava lá na marca da calda, o Neném batia até de calcanhar o Neném bateu o pênalti de cabeça e fazia o gol em cima aí do Flamengo vergonha é, só assim, bem, por causa disso chegou na final, né? final, vai jogar com o vencedor de volta redonda do Boa Vista se não tiver influência externa, aí leva o primeiro turno também aí, né? mas vamos ver até quando isso fica aí, né? bem, time de Jesus dominou o primeiro tempo, beleza mas no segundo tempo, tomou sufoco, né? eu acho que estava achando assim, ah, a gente vai ganhar de 5, não vamos ganhar de 6, 7 tomou um baita, tomou um sufoco do Fluminense aí e por lances internos, externos aí do VAR graças ao VAR, salvador o Flamengo conseguiu chegar numa final este ano graças ao VAR, né? ah, tem gente que não vai gostar do que eu estou falando eu olho pra você, tá gostando? digo, problema seu tô pouco me lixando que você vai gostar ou não é opinião minha não gostou? faça um vídeo e diga que o Flamengo mereceu ganhar sem ser com lance ilegal ou sem ter um lance legal anotado contra o Flamengo que o lance ilegal seria um pênalti a favor do Fluminense que não estava impedido o Marcos Pacheco só isso, ok? não gostou? tô pouco me lixando ah, sai do vídeo, vai embora e não enche o saco aqui no meu vídeo não, ok? bem, o Fla-Flu, digno de emoção do Maracanã é lógico, né? quem esperava isso, né? ninguém não, o que eu estou falando? quem esperava essa interferência externa? Rio de Janeiro Maracanã Flamengo Brasil tudo se espera de interferência externa essa é a realidade, né? bem, teve dois tempos distintos, né? Rubro Negro fez valer a sua qualidade técnica ok, no primeiro tempo abriu 3x0 2x0 no primeiro tempo depois Felipe Luiz fez um gol bonito também 3x0 beleza estava batando o jogo mas o Fluminense tem time para ganhar sim no Flamengo agora, com a arbitragem externa não dá ninguém vai ganhar do Flamengo assim fica difícil mas time foi pau a pau Flamengo deu uma canseira no Fluminense depois o Fluminense deu uma canseira no Flamengo e só não levou devido a lances externos aí, né? bom Gabigol Bruno Henrique marcou o primeiro gol de cabeça numa saída assim meio atabalhada do Muriel que depois a torcida ficou pegando o pé dele e vaiando eu não concordo com isso ok? o primeiro minuto tomou o gol aí já fica vaiando o goleiro você começa a trazer desmotivação para o goleiro para a equipe, para a gestabilidade quer vaiar, quer xingar espera acabar o jogo apoie o time apoie o jogador que fez aquela M apoie bem que você não goste depois que acaba o jogo ah, picha a sede vai lá, faz faixa contra pede para demitir pede para tirar de ser titular e ficar no banco mas na hora do jogo não pode porque quer queira ou não traz uma insegurança para a pessoa ela já fica até com medo de fazer alguma coisa e erra de novo e por isso acaba errando novamente então eu não concordo com isso da torcida está criticando o seu jogador enquanto o jogo está rolando cada torcida sabe o que faz se a torcida do Fluminense olha por esse ângulo eu não concordo com isso mas vamos lá Bruno Henrique primeiro depois Gabigol fechou 2x0 no primeiro tempo depois no início do segundo tempo Felipe Luiz marcou um gol bonito também e vem o segundo tempo depois do terceiro gol aí o Fluminense achou o seu jogo e começou de tal ritmo da partida Lucas Cláudio diminuiu fez 3x1 Evanilson foi lá fez 3x2 e teve dois gols anulados impedimento confirmado pelo VAR ok concordo foi impedimento desses dois lances mas esse lance que eu me referi era um possível pênalti ao Fluminense e isso tinha que ser marcado não foi impedimento mas a arbitragem marcou impedimento quer dizer graças a isso o Flamengo está na final porque ou o mando de campo era do Fluminense e a vantagem do empate era do Fluminense mas não quiseram o Fluminense na final ainda não foi dessa vez que quiseram o Fluminense na final por isso que o Fluminense está fora ok porque esse lance externo aí essa não marcação do pênalti poderia influenciar no marcador aí vão dizer ah mas poderia errar o pênalti o goleiro defender não importa mas o lance teria que ser marcado depois a gente vê a consequência se acerta o gol ou se arrugou mas o lance foi validado incorretamente uma vergonha para o futebol já no início da temporada ok e com isso deram a vaga para o Flamengo aí chegar nessa primeira final de Taça Guanabara o primeiro turno né depois tem o segundo turno aí vamos ver o que vai acontecer né com isso na decisão o primeiro turno vai aguardar o vencedor do Boa Vista e volta redonda nossa o jogão vai lotar vai ser aonde isso em Bacachá ah já lotou já lotou já lotou com meio que entre as pessoas esse jogo já está lotado e a final né que colocaram o Flamengo na final dia 22 no sábado né em caso de empate se terminar empatado a final o campeão do primeiro turno né considerado Taça Guanabara não é o Carioca é o primeiro turno aí a decisão vai para os pênaltis né bem os dois times estavam completos no Maracanã não tem essa de dizer ah mas o Flamengo está meio quebrado o Fluminense quebrado não o Fluminense ainda não está 100% com seus titulares Flamengo está ok então jogaram completo Flamengo torcedou o Fluminense primeira etapa e em segundo tempo depois caiu de produção é normal 3 a 0 no longo do Fluminense que é o que né ah tudo bem poderia estar apertando apertando faria 4 a 0 5 a 0 6 a 0 10 a 0 tinha chance tinha se apertasse faria faria mas não apertou não fez o Fluminense foi lá e começou a apertar diminuiu com o Lucas Claro 3 a 1 depois 3 a 2 com o Ivanilson dois impedimentos marcou o gol não houve aliás não houve o gol houve o impedimento corretamente ok e teve o lance do possível pênalti que não foi marcado a favor do Fluminense é esse lance que eu estou comentando aí ok eu não estou puxando a sardinha nem para o Fluminense nem para o Flamengo eu estou analisando o que aconteceu no jogo porque tem gente que analisa somente o que é bom para o seu clube o que é ruim finge que não vê e deixa de lado ah não eu estou analisando o lance eu vi e revi vi e revi esse lance e vi que realmente não foi impedimento isso não foi porque depois que sofreu o pênalti o Bandele levanta o juiz disse que não valeu porque estava impedido faz aquela celeuma toda e cadê o VAR? e disse que está impedido? brincadeira né? com isso pegaram assim o Flamengo toma fique com a vaga pelo menos no primeiro turno a gente quer você na final no segundo turno para dar audiência quem sabe para dar mais lucro ele bote o outro como vencedor da Taça Rio que é para ver o choque né? ah é mais dinheiro porque se o Flamengo ganhar o segundo turno acaba mas se outro clube ganha o segundo turno ah tem mais jogo mais dinheiro mais glamour mais coisa então com certeza vai deve ter outro ganhador no segundo turno então que seja dentro das quatro linhas sem ajuda externa sem favorecimento sem achar que ah aquele time é protegido vamos deixar ele ficar na final vamos dar o profil para ele não isso não pode acontecer certo é certo errado é errado pronto um impedimento que não houve um pênalti que houve e não foi marcado se ia ser gol ou não mas não marcaram o que era para marcar fizeram vista grossa para favorecer se faz vista grossa está favorecendo outro lado não tem outro termo não tem outro termo se eu faço vista grossa ou não marco o que é para marcar para o time com certeza não está favorecendo outro lado não tem outro termo então foi favorecido o Fluminense se assustou logo no primeiro lance na segunda etapa mas depois no erro no erro aí da zaga do Fluminense deixou o Felipe Luiz trocar figurinha com o Gabigol dando passo de calcanhar olha aí Gabigol dando passo de calcanhar e achando o Felipe Luiz sozinho na grande área olha a zaga do Fluminense também tomou 3x0 no lombo primeiro tempo primeiro minuto não tem nem o que falar Bruno Henrique subiu livre segundo gol uma falha da defesa do Fluminense e vai atrasar a bola o camarada não sabe correr a pé do jogador não sabe fazer uma falta técnica não sabe puxar a camisa se tiver que ser expulso é expulso meu amigo mas não deixa o camarada entrar na área vai correr contra o Gabigol o Gabigol já estava de frente pro lance o camarada estava de costas até se virar correr atrás já era meu amigo passa a perna nele o máximo que ia tomar é um cartão amarelo porque estava longe da grande área não estava com aquela famosa chance de gol ia tomar amarelo técnico beleza mas parava o lance falta pra queijo falta visão de jogo aí achou que poderia correr pra tocar e tentar atirar o Gabigol foi foi, foi, foi pum, gol e depois o terceiro gol com o Felipe Luiz uma falha uma zaga toda aberta mais aberta que guarda-chuva em dia de chuva aí aí depois com certeza baixou o ímpeto do Flamengo e deu essa moral ao Fluminense aí o Fluminense começou a amassar amassar então Lucas Claro de cabeça Evanilson também num bate-rebate ali conseguiu e até como eu falei o Fluminense marcou duas vezes mas Pacheca e Caio Paulista estavam impedidos em posição correta de impedimento ok ok e teve o lance do Pacheco é que sofre um pênalti e deu um impedimento que não existiu e com isso acabou favorecendo o time do Flamengo e deram de bandeja afinal para o Flamengo porque o empate era do Fluminense né bom teve vacílios dos dois lados o time do Flamengo deu para ver que está ainda com uma boa consistência né eu achei a zaga um pouco assim digamos não está trocando muito bem as figurinhas ainda não sei se é porque o Rodrigo Caio está fora aí entrou os dois novatos mas eu acho que não estão trocando figurinha batendo bafo direitinho não não está um pouco assim quando é só eu está assim um pouco então Jorge Jesus vai ter que dar ajustado nessa zaga porque quando ele pegar um time mais cascudo mesmo né ali com aquele centroavante ou aquele pessoal de frente mais cascudo mais experiente vai tomar as bolas aí vai tomar porque o ataque do Fluminense é praticamente buri garoto né não tem aquele traquejo né aquele centroavante né cativeiro que sabe esperar a bola certo sabe cutucar não tem ainda né então talvez se Fred venha será que é uma boa não é eu vou dar minha opinião eu acho que seria uma boa desde que venha com cascalho que dê para o Fluminense pagar porque quer queira ou não a Fred e a Cone que fique um Cone dentro da grande área mas a bola chegando nele ele só puf 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 é isso que eu acho que a torcida do Fluminense está esperando um finalizador né aquele que decide a bola chega nele e decide ou erra ou faz o gol bem na maioria das vezes ele acerta o gol já o garoto está forte está ali a bola quer dar o toque a mais quer dar o drible quer dar a bola para o outro quando não é para dar quer chutar quando não é para chutar quando é para dar a bola para o outro então garoto ataque de garoto causa isso então eu acho que o Fred ali eu acho que se encaixaria bem se ele estiver também bem fisicamente eu acho que o Fluminense iria render bem com essa garotada dando apoio só municiando o Fred Fred só puf 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 cabeça perna direita perna esquerda de barriga de bunda de qualquer jeito aí mas o Flamengo não precisa disso não ou a Federação do Rio de Janeiro ou a arbitragem não precisa o Flamengo tem time para dar de 5 a 0 no Fluminense se ele quisesse ele dava ele se apertasse ia dar de 5 a 0 só no primeiro tempo no Fluminense o Fluminense poderia ter saído com um sacode um sacode histórico do Maracanã de uma derrota para o Flamengo mas não quiseram assim segurar fizer a pesa 0 puxar o Fred de mão ali aí aperta com o negócio aperta aperta aí a arbitragem olha assim ah não vamos deixar o Flamengo na final não vamos botar o Fluminense pelo menos nesse primeiro turno não aí vai e tira uma vaga que seria do Fluminense e bota na mão do Flamengo eu acho que o Flamengo não precisa disso o Flamengo mostra que tem time se vai conseguir ganhar é outra situação mas vergonha da arbitragem do Rio de Janeiro já começou mal numa semifinal imagina numa final veja não quero nem ver a notícia aparece aqui eu mando de volta pra vocês aí valeu galera tchau 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 tchau